Mais um ano terminando, companheiros. E lembremos que é o ano que se comemora dentro das nossas origens cristãs. Nós vamos comemorar o término de um ano e o começo de um ano novo. Então, hoje nós vamos falar sobre o que nós aprendemos neste ano de 2020 e o que teremos, talvez, para 2021. Dona Nena, como a senhora mesmo acabou de dizer, mais um ano se vai sem percebermos. Passamos a vida limpa. Por que isso acontece? Bom, este ano eu acho que nós estamos percebendo muito. Outros anos nós percebíamos menos, porque estávamos distraídos nos prazeres da Terra. Este ano, tanto sofrimento tivemos com esta epidemia, que nós estamos dando, assim, a esperança que seja o ano de 2021 diferente. Mas, se lembrarmos que a comemoração do ano novo, para nós cristãos, é dois mil e poucos anos. Mas, há comemorações de outros calendários, do chinês, dos judeus. Então, o ano novo, nós teremos um novo ano, se Deus permitir, melhor. Se não com a experiência que seja válida deste ano. Por que somos tão displicentes durante o ano todo e nem vemos o tempo passar? Bom, displicentes quando estamos distraídos nos prazeres, como estivemos durante muito tempo, A humanidade valorizava muito mais a alegria dos prazeres, dos sentidos e do momento em que isto era valorizado. Hoje, estes momentos, na maioria das vezes, são de expectativa, de tristeza para alguns que perderam entes queridos, de agonia. Então, estes momentos são mais longos, parecem eternos. Mas, o tempo é sempre o tempo. Nós temos que valorizá-lo. E acho que este ano nós estamos valorizando. Valorizamos, porque ele está terminando, muito mais o tempo do que valorizávamos antes. Nós observamos que nós estávamos vendo o tempo passar. E nós estávamos distraídos dentro destes prazeres. Nem sempre conseguimos cumprir os nossos objetivos. Devemos nos culpar pelo que não conseguimos realizar? Bom, este ano, muita gente não completou seus objetivos. Nós mesmos, espíritas, nós tínhamos grandes sonhos de congressos, de dias de estudo na casa, casa cheia, fraternidade, através de abraços e beijos. Tudo isso teve que ser abolido. E nós vamos nos culpar por isso? Não. Nós temos que pensar. Nós teremos dias melhores. Não vamos nos culpar daquilo que não pudemos fazer, mas que agora temos um aprendizado pra ainda completarmos quando mais tempo tivermos. Em tempos de tantas crises, política, econômica, religiosa, como manter os sonhos e o pensamento positivo? Por isso, exatamente, políticos, religiosos, como nós acabamos de falar, e até em si, qualquer pessoa que esteja dentro da situação até de uma família, valorizarmos aquilo que é bom. Porque a humanidade estava valorizando muito mais certas coisas. Por exemplo, hoje, que valor nós damos aos cientistas, aos médicos, aos enfermeiros? É preciso pensar que muitas vezes, mesmo aqui, por exemplo, no Brasil, se valorizava muito um jogador de futebol. Salários altíssimos para um político, para um jogador, para, às vezes, até, para aquele que merece todo mundo ganhar bem. Mas é que todos nós merecemos ganhar bem. Não valorizarmos o que valor tem, isto é, a distração do bem. Então, agora, este ano, nos trouxe a realidade da vida. Estamos pensando, ai, que estes cientistas possam realmente descobrir depressa as vacinas, a melhor, e que possamos todos ser vacinados. Então, foi um ano de contribuição para a nossa elevação moral. Dona Nina, ser alegre hoje em dia, muitas vezes, é até um jeito de ser mal interpretado. Dá para manter a alegria de diante de tantos desafios? Bom, uma alegria moderada, sim. Nós não vamos poder ficar chorando, porque não vai resolver. Agora, também, se sairmos por aí fazendo festas loucas, cheias de pessoas, e gastando muitas vezes, vendo que tanta gente precisa nesta situação, porque está desempregado, isto não é alegria, é desequilíbrio. Então, a alegria nunca foi errada. Agora, o desequilíbrio, sim. E nós vemos que, muitas vezes, até neste momento de tristeza, existe desequilíbrio em forma de alegria. Ora, quando você está, muitas vezes, numa situação tão difícil, não pode sair por aí cantando, rindo e fazendo festa. Uma alegria moderada, sem dúvida. Muitos ficam tristes quando o ano termina, ao constatar que foram poucas as suas realizações. Como analisar melhor isso? Bom, este ano, se estivermos encarnados e vivos, já temos que agradecer muito. E aqueles que perderam entes queridos, naturalmente, valorizar que a vida vai continuar e que nós estaremos juntos um dia. Então, foi um ano de valorizar a vida. Isso que é importante. Se valorizava muito menos a vida. Este ano, estamos valorizando muito a vida. Já repararam que, se pararmos para pensar, valorizamos mais a vida, valorizamos mais os empregos que perdemos, valorizamos mais a família que se foi do nosso convívio, valorizamos mais uma reunião familiar. E como valorizamos uma casa espírita? Te garanto que, quando voltarmos àquelas noites de palestra, muitas vezes que, cansados, tínhamos vontade de dormir e desrespeitávamos orador, vamos valorizar tanto uma noite na casa espírita que pouca gente vai dormir. Reconhecer o que se fez de bom é ser vaidoso? Não. Se você não sabe o que fez de bom, também não reconhece o que errou. Nós temos que ser realistas. Reconhecermos o que deixamos de fazer e reconhecermos alguma coisa que fizemos de bem. Agora, muita gente, quando é realmente narcisista, tudo é mais bonito é ele, tudo melhor é ele. Então, nós temos que ser realistas. Quando desejamos e aguardamos um feliz ano novo, de que felicidade nós estamos falando? Bom, hoje, esperando 2021, nós estamos esperando que esta vacina possa ajudar toda a humanidade, que os cientistas realmente deram um avanço prodigioso dentro da medicina e da ciência. E nós vemos que o que a gente pode desejar se não saúde, emprego, honestidade, trabalho para todos nós digno. Quando muita gente pensava que iria vir uma terceira guerra mundial, veio esta guerra invisível. Então, o que é que nós esperamos e desejamos a você? Muita paz em família. Que tenhamos toda uma família mais compreensiva, mais unida, e que a humanidade saiba respeitar-se, respeitar as religiões, com menos realmente corrupção, com mais dignidade, com mais trabalho em todas as profissões. Felicidade é questão individual ou coletiva? Por quê? Hoje, nós pedimos uma felicidade coletiva. Mas se você não sabe ser feliz individualmente, dentro de um círculo familiar, dificilmente você vai transmitir uma felicidade coletiva. Um país feliz é realmente aquele que os seus governantes olham para a população e para a sociedade em si de um. Então, é a unidade que realmente vai fazer a força da coletividade. Nós esperamos que isso possa vir dos nossos dirigentes, mas fazer uma política digna, honesta para o ano que vem, sem tanta demagogia, dentro de um regime que possa ser beneficiado uma população maior, uma religião mais humana, mais compreensiva, um bom senso para valorizar o que valor tem. E o aprendizado foi doloroso para aquele que aprendeu. A fé e a esperança nos permitem mais felicidade ou nos acomoda na passividade? Não nos devem acomodar. Ela deve nos transmitir, mas sim esperanças. É o que nós devemos ter para 2021. Esperanças. Quando todo mundo fazia prognóstico do fim do planeta, porque uns diziam que ia ser destruído tantos países, tantos quais, tanta profecia que realmente terminou por esta, não profecia, por esta realidade que foi a epidemia. Realmente, partiram muitos. Outros deram o testemunho. Então, menos profecia e mais trabalho. Isto é realidade. E qual o papel da família, dos relacionamentos, no encontro dessa felicidade? Exatamente como valorizamos hoje os encontros na família. Quando algum ficou hospitalizado e o familiar nem pôde estar presente. Quando foi enterrado e os familiares não puderam nem estar presente no seu velório. E nós vemos como isto teve o seu valor e que hoje nós pagamos um preço com isto tudo. Valor, o que valor tem? Menos consumismo, menos galhofas de coisa. Nós não somos os maiores e nem os melhores. Somos criaturas na Terra buscando um aprendizado. E olha que hoje nós tivemos a oportunidade neste ano de termos um grande aprendizado. E como lidar com as frustrações dos momentos menos felizes? Tendo fé. Muita gente nem se importava o que era a fé. A fé é conquista. A fé tem que se amadurecer em qualquer lugar, em qualquer igreja. Mas a fé... Quando as igrejas se degladiavam e os fiéis estavam, muitas vezes, desvalorizando a fé, intercâmbio, negociando a fé com valores materiais, hoje o valor material ficou em segundo plano. A fé é espiritual. O valor material na Terra fica. Mas a fé é conquista espiritual. E esta fé, que é conquista espiritual, nós agora estamos tendo o aprendizado. Precisamos ter fé, sim. fé de dias melhores. Uma fé que nos vão trazer melhor condição de vida, porque nós tivemos uma lição difícil, doída, mas que nós vamos ultrapassar. Mas e excesso de otimismo? Atrapalha as realizações do ano novo? Desde que o otimismo seja inerte, sim, mas um otimismo na realidade e no trabalho, não. Qual o papel do trabalho, então, na conquista da felicidade? Ser feliz é ganhar na loteria? Muita gente acreditava que ia até na religião pedir para ganhar na loteria. mas hoje, hoje nós vamos ver que se ganharmos na loteria, até que não é mal, mas se não, por que ser infelizes por não ter muito dinheiro? Há pessoas que desencarnaram nessa epidemia riquíssimas e que o dinheiro não adiantou nada. Então, por que Jesus disse que a felicidade não era deste mundo? Porque muita gente colocava a felicidade onde ela não estava. Jesus colocou a felicidade na fé, no coração. Se você tiver uma fé e no espírito, a sua felicidade será espiritual. E por que normalmente a felicidade está sempre na busca do novo? Porque o homem incessante de prazer e inconstante o que tem hoje é velho amanhã. Ele quer o novo para o dia seguinte. Então, esse é aquele que não se contenta com a conquista verdadeira. Vai atrás de uma utopia muitas vezes. Por que Jesus disse que a felicidade não era deste mundo? Porque muita gente esperava que ele seria realmente aquele que traria muito bem-estar. até os seus próprios discípulos não tinham a consciência que a felicidade que eles queriam não é a que Jesus prometia. E nós, religiosos, também. A felicidade que muitas vezes queremos não é aquela que o Evangelho nos ensina. Nós temos que ser pacientes, trabalhadores, conscientes, dignos e realmente termos fé no coração e justiça em nossas mãos. Repetimos sempre que a terra é escola, hospital ou prisão. Como ser feliz num lugar desses? A terra é escola e agora ficamos até sem escola. As crianças ficaram automaticamente um ano que também não foi perdido. quantas crianças deixaram de ir na casa da avó, dos entes queridos, porque aprenderam que não podiam ir. Estamos aprendendo a valorizar que o amanhã pode ser melhor e que a esperança virá se nós tivermos a escola do bem, do entendimento e do amor. A terra é uma escola grande. Por que a felicidade foge tantas vezes das nossas mãos? Não foge. É porque ela não está nas mãos. A felicidade está no espírito, na alma, no coração. Não está nas mãos. Se estiver nas mãos ela é material, ela é uma comida, é uma joia, é um dinheiro, mas esta não é a verdadeira felicidade. se eu desejar bastante pensar positivo para que em 2021 tenha mais emprego, saúde, amor, terei mesmo chances de ser feliz? Temos que pensar positivo, sim. E teremos tido um grande aprendizado e a chance de sermos mais felizes não é pequena. Porque tudo aquilo que nós aprendemos, se pusermos em prática agora, vamos reter melhor. Na sociedade materialista a felicidade é ter coisas. Seria por isso então que a felicidade nunca é completa? Não. Nesta sociedade em que se valorizou tanto a aquisição de bens materiais, o bem maior deixou de existir. Então é uma felicidade efêmera que a epidemia ofuscou. a epidemia que veio agora, coronavírus, ofuscou a felicidade de ricos e pobres, de raças de todo o continente. Então mostrou que a felicidade não é isso. muitas vezes percebemos na terra pessoas muito mais felizes umas que outras. Umas têm emprego, saúde, amor e outras nada têm. Por que isso acontece? porque naturalmente também há pessoas muito pessimistas e ambiciosas nunca estão felizes com aquilo que têm. Se têm uma boa saúde, sofrem porque têm menos dinheiro. Se têm mais dinheiro, sofrem porque são menos bonitas. Então o sofrimento muitas vezes não está dentro daquelas aquisições que temos. Como nós dissemos, está ligada a felicidade e o sofrimento no estado de espírito da pessoa, naquilo que ela é e que ela pode ser. Muitas vezes para nos sentirmos felizes as coisas têm que ser exatamente como queremos. Por que isso acontece? Porque somos egoístas. O egoísmo é assim, eu só sou feliz se todo mundo fizer o que eu quero que se faça. Isso chama-se egoísmo. Agora, está no evangelho, é a maior chaga da humanidade o egoísmo. Se formos egoístas, tudo para mim. Nem o que sobrar é dos outros. Finalizando, nós espíritas falamos muito em passado e em vida futura. Como podemos cuidar melhor do presente? Estamos cuidando, companheiros. Estamos cuidando, porque, olha, nós espíritas estamos tendo também agora uma boa, um bom ensinamento. Eu agora queria abraçar vocês na Casa Espírita, no Centro Espírita União, e dizer assim, feliz ano novo. Mas não posso, mas o falo através da internet e dou graças a Deus de poder fazê-lo. Um ano cheio de realizações espirituais. Se nós tivermos ainda alguns meses de experiência, que possamos valorizá-la. Que Deus nos ampare e que todos nós, espíritas ou não, tenhamos um ano melhor de realizações melhores e tenhamos tido realmente um aprendizado para o ano futuro. Até 2021, se Deus quiser. Tchau.